Música Meu nome é Paula, eu sou coordenadora da Biblioteca do Loyola. Nós temos também mais três funcionários, que é o João, a Ana e a Natália. Então, nós quatro somos responsáveis pela equipe da Biblioteca. A nossa função aqui é oferecer um serviço de qualidade para os alunos e para a comunidade escolar e fazer parceria com os professores, os coordenadores de série, trazendo uma informação de qualidade para os alunos. Cada série tem um projeto específico que a gente conversa, a gente tenta fazer as atividades dentro da programação. E a nossa função, então, é trazer essa informação de qualidade para os meninos saberem quais são as fontes de informação, não ficarem pesquisando só na Wikipédia, saber que aqui eles podem contar com milhões de fontes de informações que são importantes não só para a vida deles aqui, como lá fora também. Eles vão utilizar muito. Música Olá, para quem não me conhece, meu nome é João Otávio. Eu tenho 26 anos. Sou formado em Biblioteconomia, sou mecânico de iranaves e agora estudo sistemas. Aqui na biblioteca eu sou um auxiliar. Eu ajudo tantas professoras quanto as crianças devolvendo e pensando o livro, mas também catalogo os livros nascer. Música Oi pessoal, meu nome é Natália. Eu trabalho aqui na Biblioteca do Loyola, junto com a equipe João, a Paula, a bibliotecária, e também a Ana. Bom, no meu trabalho aqui na biblioteca, junto com a equipe, nós vamos realizar aulas interativas, contações de histórias e também pesquisas junto com as professoras. Eu sou formada em Pedagogia e Magistério. Já há sete anos que eu trabalho com educação. Então, o meu trabalho aqui na biblioteca será de forma muito tranquila e satisfatória. Eu darei todo o apoio aos alunos. Venham conhecer a Biblioteca do Loyola. Música Música